Olá! Você se sente fadigado, com baixa concentração, irritado ou deprimido, com memória curta, acha que sua força não é mais a mesma, seus músculos estão encolhendo ou deixou de ser aquela pessoa com libido lá em cima e viril como era antigamente? Pois é, todos esses sintomas podem estar lhe alertando que sua testosterona do sangue deve estar baixa. E esse é o assunto do vídeo de hoje, sintomas de baixa testosterona, inclusive os mais sutis, para você poder identificar precocemente. Aqui você também vai aprender quais são os perigos de uma baixa testosterona, porque está havendo uma queda na testosterona nos homens mundialmente, o que é bom para subir a sua testosterona do sangue e no final eu vou dar as 6 dicas naturais para aumentar a sua testosterona. Então fique até o fim! Mas antes, é mais curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também é muito importante você difundir esse conhecimento com seus amigos e familiares, porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde vale a pena compartilhar. E me conta, você acha que sua testosterona está baixa ou tem certeza disso? De que parte do Brasil e do mundo você é? Escreva aí embaixo! Vamos lá! Primeiro eu tenho que falar que os sintomas de baixa testosterona podem ocorrer em qualquer idade, incluindo adolescentes, adultos, jovens e idosos. Então, se você é homem e está sentindo isso, sintomas de baixa testosterona, você não precisa ser mais velho para acontecer com você. Um dos dados que mais me chocou recentemente foi ver esse gráfico da queda de testosterona em homens a partir dos anos 2000. Dê uma olhada nesse gráfico da testosterona de mais de 100 mil homens israelenses de 2006 até 2019. Eu não quero que você saiba interpretar os gráficos, mas só de bater o olho você já entende que há algo de errado. A curva em vermelho é o gráfico mais antigo, de 2006 até 2009, e o amarelo é o valor de testosterona mais recente, de 2016 até 2019. O que me chama a atenção é que hoje um homem com 20 anos tem uma testosterona mais baixa que a média dos homens de 60 anos de 15 anos atrás. E você já deve imaginar que em 2006 não foi o pico de testosterona sérica dos homens. Pelo contrário, há recortes históricos mostrando que de 1970 até 2000 houve uma queda importante da testosterona sérica. Então essa queda não vem de hoje e é muito preocupante. Por que é preocupante? O que a testosterona faz? A testosterona é o principal hormônio masculino. É ela que na adolescência vai desenvolver as características masculinas, a voz grossa, pelos no corpo, barba, força muscular e também faz crescer os órgãos sexuais, deixar os ossos mais fortes e é essencial na função reprodutiva, pois ajuda a aumentar o desejo sexual e na fabricação de espermatozoides. Então aquele gráfico nos mostra uma queda significativa da testosterona em todas as faixas etárias, não só nos jovens, o que é considerado um nível baixo de testosterona no sangue. Depende da idade, mas pela Sociedade Americana de Urologia, uma testosterona do sangue inferior a 300 ng por decilitro, para adultos, é considerada baixa. Como eu falei, a testosterona vai baixando com a idade, isso é normal, tem o seu pico lá pelos 20 anos e a partir dos 30 a 40 anos o homem vai perdendo cerca de 1 a 2% por ano da testosterona no sangue. E quais os sinais e sintomas de baixa testosterona? O que você deve ficar atento que talvez haja um problema para o seu corpo? Baixo desejo sexual Aquele adulto jovem que quer ficar no videogame, tem libido baixa, mas também aquele homem que tinha uma libido normal, mas com envelhecimento foi ficando com menos desejo sexual. Aquele homem que tem dificuldade em alcançar e manter uma ereção, aquele adulto jovem que vai precisar de um viagra ou ciálios para fazer sexo, como anda frequentemente por aí, e a testosterona ajuda a ter ereção e a manter a ereção. Quando os níveis de testosterona estão muito baixos, você pode ter dificuldade de ter uma ereção quando está com uma pessoa ou mesmo de ter ereções espontâneas quando acorda, já que os níveis de testosterona ficam mais altos pela manhã. Então, se você não tem aquela ereção matinal, o seu corpo pode estar lhe mostrando que é algo errado. Claro que não é só baixa testosterona que pode lhe dar impotência. Às vezes o cara fica muito ansioso, ou bebeu demais, ou fuma. Tudo isso dificulta a ereção. Terceiro. Perda de pelos no corpo. A testosterona, especialmente a de hidrotestosterona, é o que faz com você perder cabelo, a alopecia androgenética. Mas aquela pessoa com baixa testosterona pode começar a ficar com a barba rala, perder pelos nas pernas, pelos na axila, ou a barba crescer mais lentamente. Quarto sintoma. A falta de testosterona pode lhe deixar mais fadigado, porque a testosterona dá energia. Se você dorme bem, e mesmo assim está constantemente cansado, exausto, pode ser falta de testosterona. Quinto sintoma. Ondas de calor, como nas mulheres na menopausa. Isso pode parecer uma sensação repentina de calor, associado com suor e vermelhidão na pele. Seu sintoma. Diminuição da massa muscular, aquela pessoa que quer ganhar músculo, mas não consegue, ou está perdendo a massa muscular, ou que tem baixa resistência ao exercício, já que a testosterona contribui para a construção dos seus músculos. Sétimo. Aumento da gordura corporal. Homens com baixa testosterona podem apresentar aumento da gordura corporal, especialmente na barriga. E também, se houver um desequilíbrio entre testosterona e estrógeno, o homem pode desenvolver ginecomastia, que é aquele crescimento dos seios. Oitavo. Mudanças de humor. A testosterona também influencia no humor. Então, homens com baixa testosterona podem ficar mais ansiosos, deprimidos, mais irritados, nervosos ou com mudanças súbitas de humor. Nono. Memória ruim. A testosterona pode ajudar as funções cognitivas, então os homens com testosterona baixa podem ter memória afetada e dificuldade de concentração. Décimo. Diminuição da massa óssea, podendo ter ósseopenia e osteoporose, já que a testosterona ajuda a fortalecer os ossos, de modo que homens com baixa testosterona, especialmente homens mais velhos, podem ter menor volume ósseo e ser mais sujeitos a fraturas. Décimo. Testiculo e pênis menores. O corpo requer testosterona para desenvolver o pênis e os testículos. Então, baixo nível de testosterona pode contribuir para um pênis menor ou testículos mais amolecidos e atrofiados. Décimo segundo sintoma. Infertilidade. A testosterona ajuda o corpo a produzir esperma e espermatozoides. Quando os níveis de hormônios são baixos, sua contagem de espermatozoides também pode ser baixa ou zero. Asospermia. E isso pode dificultar ou impossibilitar que você engavide seu parceiro. Então, dá pra ver que a testosterona é muito importante para a saúde masculina. E o que está acontecendo? Por que a testosterona está diminuindo ao passar dos anos? Tem vários fatores, uma conjunção de fatores. Não dá pra apontar para apenas um culpado. Eu vou citar três coisas que são muito importantes e que certamente estão contribuindo para tudo isso. Então presta atenção. Primeiro, o que eu acho que é o mais importante, os chamados disruptores endócrinos. Se você nunca ouviu falar nesses disruptores endócrinos, eles desregulam nossos hormônios. São substâncias químicas presentes no ambiente, nos pesticidas que você come sem querer, no ar que você respira, segundo a OMS. Mas 99% da população mundial respira ar mais poluído que recomendado. Então provavelmente eu estou respirando ar poluído e você também. Mas também a água que a gente bebe, os conservantes que nós comemos, os plásticos que embrulham nossos alimentos, que estão nas nossas vasilhas, no iogurte, no danoninho ou no pacote de bolacha, aquele recibo de compra e de cartão de crédito com aqueles papéis térmicos. E só para você ter uma noção de como estamos cercados com esse lixo, acabou de sair uma pesquisa quentinha nos Estados Unidos que mostrou que altos níveis de BPA, que é esse composto tóxico, estava presente em roupas de ginástica e sutiãs de ginástica e tops de marcas famosas como knife, mizuno, new balance, asics, norface, 22 vezes acima do permitido. Então não foi só um pouquinho acima. Não dá nem para imaginar porque está baixando a testosterona dos homens e aumentando o câncer no geral. O segundo que eu vou falar é a disbiose, a alteração da nossa flora intestinal. Além desses disruptores endócrinos, estamos vivendo uma era onde a alimentação não é ideal, tomamos mais antibióticos que deveríamos e essas comidas industrializadas, tudo isso reduz a nossa defesa, mata as bactérias boas do nosso intestino. Eu já falei em outros vídeos que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Aqui temos inúmeras bactérias benéficas que fazem perder peso, aumenta a imunidade e também aumenta a testosterona. Vou focar em uma só, o lactobacillus reuteri, que faz parte da flora intestinal humana. Veja só, alguns espeçantes comuns e comunidades industrializadas podem matar o reuteri. E os estudos de Clonatinho já demonstraram que o reuteri, além de reduzir infecções, melhorar a tolerância a certos alimentos, fazer absorver mais nutrientes, modular a imunidade, prevenir câncer, evitar leaky gut, pode aumentar também a testosterona. Os satis que comiam dieta alta em gordura e que tomavam reuteri engordaram menos, tinham testosterona mais alta e testículos maiores. Será que essa desbiose intestinal não está nos levando também a essa queda de testosterona? E claro, hábito de vida também influenciam na testosterona. Se você está sedentário, vai piorar a testosterona. Se você está com sobrepeso ou obeso, também. Se você dorme mal, se você está pré diabético ou diabético, também. Então, como não conseguimos evitar todos os disruptores endócrinos e tudo que afeta a nossa flora intestinal, temos que tentar focar no que podemos melhorar. Então, como fazer para melhorar nossa testosterona? Quais são as minhas 6 dicas? Dica número 6. Mantenha seu peso ideal. Essa é uma das coisas mais importantes que você deve fazer. Por quê? Porque a gordura transforma a sua testosterona. Principalmente a gordura da barriga aumenta uma enzima chamada aromatase, que converte a testosterona que seu testículo produz em estrógeno. Por isso que aquele adolescente mais gordinho vai falar mais fino, vai ter ginecomastia, tem que perder peso e não repor testosterona, porque ela vai ser convertida em estrógeno. Então a baixa testosterona e o estrógeno mais alto vai aumentar a deposição de gordura em áreas típicas femininas, nas mamas, nos quadris e nas coxas. Dica número 5. Evite o diabetes. Mantendo seu peso ideal, vai reduzir seu risco de pré diabetes e diabetes. E se você tiver uma glucemia alterada ou resistência insulínica, trata de reverter isso. Ambos, obesidade e diabetes, aumentam o risco de baixa testosterona. Um estudo mostrou que 30% dos homens com sobrepeso tinham testosterona baixa, em comparação com um pouco mais de 6% daqueles com peso normal. E quase 25% dos homens com diabetes também tinham testosterona mais baixa. Dica número 4. Faça exercício físico. Nesse caso de baixa testosterona, o mais eficaz é musculação, pegar peso, aumentar a massa muscular. Então a combinação de treino aeróbico com musculação aumenta a produção de testosterona. Mas se você não gosta de puxar peso, pode fazer qualquer exercício, visto que tem estudos que mostram que homens que se exercitam são menos propensos a ter baixa testosterona do que os sedentários. Dica número 4. Durma bem. Semana passada eu atendi um paciente que estava com um filho pequeno e que caiu a testosterona e o médico resolveu passar a testosterona. Não é por aí. A maior parte da testosterona do corpo é produzida durante o sono profundo, especialmente o sono REM. Se você dorme mal ou é acordado à noite, com frequência toda a testosterona tende a diminuir. Então durma melhor de 7 a 9 horas por dia para consertar isso. Dica número 3. Evita o álcool. O álcool reduz a testosterona, especialmente se você exagerar. O consumo frequente e pesado de álcool pode aumentar os níveis de estrógeno, além de converter mais testosterona em estrógeno. E ainda por cima aumenta o cortisol, que também destrói a testosterona. Dica número 2. Evita o estresse. Hoje a maioria das pessoas anda muito estressada, e o estresse aumenta o cortisol, que destrói a testosterona. E por outro lado, pessoas mais confiantes podem ter testosterona mais alta. Tem um estudo de Harvard mostrando que tem uma postura mais confiante. Fazer aquela power pose pode ter impacto na sua testosterona e nos seus níveis de cortisol. É meio controverso, mas não vai fazer mal. Minha dica número 1. Coma comida de verdade. Algumas comidas podem piorar a sua testosterona, especialmente os ultraprocessados. Então, comece a comer coisas que podem aumentar a sua produção de testosterona, como peixes gordurosos, que são boas fontes de zinco e vitamina D, proteína. Tudo isso importante para manter seus níveis de testosterona altos. Abacates, que tem gordura saudável, que ajuda na saúde hormonal e além de conter boro, que assim como o zinco, pode aumentar seus níveis de testosterona. Coma bastante verduras, especialmente folhas verdes escuras, que tem bastante magnésio, que ajuda na testosterona. Coma frutas, por causa dos antioxidantes que combatem a inflamação. Além do abacate, tem uma outra fruta que ajuda a aumentar sua testosterona, que é a romã, que protege as células de laide que produzem testosterona, aumentando seus níveis de testosterona. E claro, converse com seu médico se você deve ou não repor testosterona. É ele que vai pesar seus riscos e benefícios. Mesmo que seus níveis sejam baixos e você tenha sintomas, a reposição hormonal nem sempre é a primeira opção. Se seu médico puder identificar a fonte dos níveis baixos, por exemplo, ganho de peso, hipotireoidismo, estresse importante, insônia ou um medicamento específico, vários remédios podem alterar sua testosterona, ele poderá primeiro resolver esse problema. Como eu falei, muitas vezes controlando diabetes, tratando hipotireoidismo, emagrecendo, praticando exercícios físicos, dormindo bem e mantendo uma boa alimentação, seus níveis de testosterona normalizarão. Probióticos podem melhorar? Talvez. Eu sou a favor, principalmente dos lactobacilos reutéreos. Outras coisas naturais também podem melhorar, tribos, terrestres, maca peruana, testosterona baixa, pode aumentar seu risco cardiovascular, mas também a reposição hormonal não é inerte, tem vários outros riscos, mesmo em gel que passa na pele. Quais são eles? Piora da apneia do sono, pode causar acne, ginecomastia, que aumenta os seios, perda de cabelo, hiperplasia benigna prostática, que é aquele aumento da próstata, e se você estiver com um tumorzinho, que está parado, a testosterona pode aumentar a velocidade do crescimento do câncer de próstata. Os testículos encolhem e podem levar a infertilidade. Estimulam a produção excessiva de globos vermelhos, que podem contribuir para o aumento de coágulos, trombose venosa profunda, derrame, embolia pulmonar. Além disso, algumas pesquisas mostram que a terapia com testosterona pode aumentar o risco de doença cardíaca e infarto. Tem que ver bem, converse com o seu médico, tente melhorar sua vida como um todo, evitar plásticos, BPA, dioxinas e todos os lixos que somos expostos. Gostou do vídeo? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar minhas duas recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre ovo. Será que ovo faz bem ou faz mal para a sua saúde? E meu vídeo recordista no canal, os 7 sinais no seu corpo que seu coração pode não estar bem. Meu nome é André Wanger, cardiologista e esse é o CardioDF.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado.